Fala pessoal, boa tarde. Mais um vídeo da Tropic Audio. Deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Bom, esse vídeo aqui é para mostrar uma outra utilização do subwoofer. Tá? Ele agora está dedicado como subativo. Está sendo ligado numa saída pré-alt do meu pré-amplificador Edcom. Então, somente o sub ali está ligado. E as caixas TH35 estão ligadas no monobloc. Tá? Então, olha que complemento de graves ficou nessa música aí. Fantástico. Eu vou subir um pouco o volume aqui e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí O que é? A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, mais um vídeo, quem curtiu dê um like, quem quiser compartilhar, eu agradeço, uma boa tarde